Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal manda investigar autoridades citadas em delação da Udebrecht. São nove ministros, três governadores, 29 senadores e 42 deputados. Niaça inclui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, e do Senado, Eunice Oliveira, do PMDB. Senadores Aécio Neves, do PSDB, Romero Jucá, do PMDB, lideram o número de inquéritos. Temer é citado duas vezes, mas não pode ser investigado por crimes anteriores à posse. Lula e Dilma estão fora do alcance do STF porque já não tem foro privilegiado. Mais uma denúncia de corrupção contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele é acusado de receber 16 milhões de reais de propinas na área da saúde. Lula contesta Marcelo Odebrecht sobre a entrega de 13 milhões de reais. Sem citar o empreiteiro, ele diz que jamais pediu dinheiro a empresários. Temer acerta com deputados às mudanças na reforma da Previdência. Trabalhador poderá se aposentar mais cedo, mas o benefício será menor. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma greve de funcionários da CPTM afetou a circulação de trens nas linhas 7 Rubi e 10 Turquesa. Diante da falta de transporte, motoristas clandestinos aproveitaram para ganhar um dinheirinho na região de Mauá, na Grande São Paulo. Foi mais um dia daqueles para quem precisou usar os trens da CPTM em Mauá. Os passageiros chegaram cedinho, mas encontraram a estação fechada. E foi praticamente impossível cumprir os compromissos. Já avisou lá no trabalho, isso acaba causando um transtorno muito grande? Sim, já avisei. Tanto que assim, minha folga foi outra e hoje eu falto, é pior ainda, né? Eu vou ter mais dois dias descontados. Para quem trabalha em outros municípios, a peregrinação foi ainda mais complicada. O jeito foi procurar alternativas. Teve gente que optou até pelo transporte clandestino. Com o celular, gravamos a movimentação em frente a este posto de combustível, na rua Rio Branco, no centro da cidade. O serviço das chamadas lotações em carros particulares é feito a menos de 100 metros do terminal de ônibus. E sem a fiscalização da prefeitura. A procura, que já é grande, hoje foi ainda maior por causa da paralisação dos trens. Os passageiros chegaram a pagar até 10 reais pelo transporte de Mauá a Santo André. Os motoristas que fazem as viagens diariamente sabem que o serviço é ilegal. E tentam justificar. Estou aproveitando aí a situação que está o povo aí, querendo trabalhar, como é que está o ponto aí, né? Você não tem medo da fiscalização? Não pode dar problema? Não, hoje não tem problema, porque hoje está com problema de greve, né? A paralisação atingiu duas linhas. A linha 10 turquesa, que vai do Brás a Rio Grande da Serra, importante para quem mora na região do ABC Paulista, e a linha 7 rubi, que liga a luz a Francisco Morato e Jundiaí. Segundo a CPTM, 780 mil passageiros foram afetados. Olha, agora são 9h30 da manhã e o ponto de ônibus aqui em Mauá continua cheio. As pessoas estão esperando aqui o transporte intermunicipal. Só que olha só o problema. Eles estão tão cheios que já não estão parando mais para pegar os passageiros. Então as pessoas não conseguem chegar ao trabalho. O transporte público só sobe, 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 sobe. Mas o serviço é péssimo, viu? Este ônibus que seguia para São Paulo chegou a ser parado no meio da avenida, quando ia passar direto. O motorista foi obrigado a abrir as portas e levar mais passageiros. Não dá, não dá, não. As secretarias municipais de mobilidade urbana e de segurança pública de Mauá afirmam que fazem ações para combater o transporte clandestino e que quando esses carros são pegos pela fiscalização, eles são apreendidos. Em assembleia agora à tarde, os ferroviários decidiram encerrar a greve. Polícia Federal prende o ex-secretário de Saúde do governo, Sérgio Cabral, e empresários. Foram presos Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde, e dois empresários, Miguel Esquim e Gustavo Estelita. Os três são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz federal, Marcelo Bretas. As investigações apontam desvios de 300 milhões de reais de dinheiro público da área da saúde. A operação foi batizada de fatura exposta, desdobramento da Lava Jato, no Rio. E desta vez, a investigação mira em fraudes no fornecimento de próteses ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Sérgio Cortes foi diretor do Instituto e os desvios também aconteceram quando ele estava no comando da Secretaria de Saúde do Estado. Atualmente, ele era vice-presidente da rede DOR, uma das maiores redes de hospitais do Brasil. Depois da prisão, ele foi demitido. Em delação, o ex-subsecretário de Saúde, César Romero, disse que a empresa Oscar Esquim, ligada a Miguel Esquim e Gustavo Estelita, teria sido favorecida por Sérgio Cortes. Segundo o Ministério Público Federal, Miguel Esquim é figura central da investigação do braço da organização criminosa, que atuava na Secretaria de Saúde. Ele é dono de empresas fornecedoras de equipamentos médicos e próteses ao Estado e também ao Instituto de Traumato-Ortopedia. Ainda segundo os procuradores, ao tomar posse no governo do Estado, em janeiro de 2007, Sérgio Cabral, do PMDB, instituiu o percentual de propina de 10% em todos os contratos da área. 5% eram para Cabral, 2% iam para Sérgio Cortes, 1% para o delator César Romero, 1% para o Tribunal de Contas do Estado e 1% para sustentar o esquema. Ainda segundo a investigação, Esquim pagava uma mesada de R$ 450 mil para a organização criminosa. Ao determinar a prisão de Cortes, o juiz Marcelo Bretas afirmou que o ex-secretário tentou embaraçar as investigações, fazendo com que o delator César Romero não fizesse a delação. Imagens da Operação Fatura Exposta mostram a visita do ex-secretário ao escritório de César Romero. O ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes, preso hoje, estava entre os integrantes do encontro, que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. A reunião foi em Paris, em 2009. Na imagem, junto dele, aparecem o dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, e o secretário de governo durante os mandatos de Sérgio Cabral, Wilson Carlos. Cavendish atualmente cumpre prisão domiciliar devido à Operação Saqueador. Wilson Carlos e Sérgio Cabral estão presos em Bangu 8. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra nove ministros do governo Temer. Três governadores, 29 senadores e 42 deputados federais também estão na lista. As informações foram divulgadas agora à tarde pelo repórter Breno Pires, do Estadão. Veja alguns dos principais nomes. Estão na lista os seguintes ministros. Da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. Da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, também do PMDB. Da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Da Integração Nacional, Hélder Barbalho, do PMDB. De Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB. Das Cidades, Bruno Araújo, também do PSDB. Da Agricultura, Blairo Maggi, do PP. Da Cultura, Roberto Freire, do PPS. E da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do PRB. A lista cita ainda 29 senadores. Aécio Neves, presidente do PSDB, e Romero Juca, presidente do PMDB, foram citados em cinco inquéritos. Renan Calheiros, do PMDB, ex-presidente do Senado, em quatro. Acompanhe alguns nomes. Entre eles estão os senadores do PMDB, Romero Juca Filho, Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, Edson Lobão, Marta Suplicy, Cátia Abreu, Valdir Raup, Eunício Oliveira e Garibaldi Alves Filho. Do PT, Paulo Rocha, Jorge Viana e Lindbergh Farias. Do PSDB, Aécio Neves, José Serra e Cássio Cunha Lima. Do DEM, José Agripino Maia. Do PCdoB, Vanessa Gratiotin. Do PTC, Fernando Collor de Melo. Na lista de Janot, ainda aparecem três governadores de Estado. Do Acre, Tião Viana, do PT. Do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. E de Alagoas, Renan Filho, do PMDB, filho do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Os governadores citados devem ser processados pelo Superior Tribunal de Justiça, devido ao foro privilegiado. Cabe agora ao ministro Edson Fachin enviar os pedidos para o STJ, ou determinar que os processos continuem no STF, se houver alguma relação com outros citados. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Quando foi noticiado que 77 executivos e ex-executivos do Odebrecht estariam acertando uma delação premiada, falou-se muito numa delação do fim do mundo. Há algum tempo eu venho falando, na verdade, numa delação de todo mundo. É, ao mesmo tempo, a delação do fim do Estado brasileiro. Não do mundo, mas do Estado brasileiro. Porque todo mundo está nela. É uma metástase que atinge a todos, em todos os níveis e categorias. Gerações, Renan pai, Renan filho. Passado, Fernando Collor. Futuro, um monte de... Zé de seu e Zeca de seu, passado e futuro. E por aí afora. O que a lista do Janot, que foi transformada na abertura de inquéritos para 108 alvos por Fachin, constata, é o estado de apodrecimento geral do Estado brasileiro. Absolutamente tudo está podre no Estado brasileiro. É um pantanal. O Estado brasileiro não tem solução, não tem salvação. Não dá para construir nada de ígido, nada de sólido na lama em que afundou o Estado brasileiro, em que está afundando o Estado podre, afundando a nação pobre. Neste fim de semana, os juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Birrembach e José Carlos Dias publicaram no Estadão o Manifesto à Nação, propondo uma constituinte independente. Ou seja, que não tenha nenhum parlamentar, nenhum mandatário do Estado. A proposta é fazer um plebiscito para saber se o povo aprova essa constituinte ou um congresso constituinte, como aconteceu em 88, e a partir daí reconstruir tudo do nada. Hoje, o Estadão publicou um editorial defendendo que isso seja feito. Nós temos que construir alguma coisa fora do Pantanal do Estado brasileiro, para que a nação não se empobreça cada vez mais, só que ao mesmo tempo trabalhando pelas reformas que vão resolvendo ali o dia a dia. Eu concordo com as duas posições e digo a você, se nós continuarmos com esse Estado podre, a nação brasileira será cada dia mais pobre, irá no caminho, por exemplo, da Venezuela, dos irmãos bolivarianos de Lula e Dilma, que construíram o fim dessa tragédia nacional. Bom, eu volto aqui na terça-feira da semana que vem. Daqui a uma semana, porque quinta-feira eu estarei de folga na Páscoa. Direto ao assunto, em té. Os envolvidos que se manifestaram até agora negam as acusações e, no geral, afirmam que tudo vai ser esclarecido na Justiça. Daqui a pouco você vai conhecer mais nomes de políticos e autoridades que estão na lista enviada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, ao Supremo Tribunal Federal. E em reportagem divulgada agora há pouco, o site da revista Veja afirma que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, usava o cunhado para receber propina. Segundo delatores da Odebrecht, Alckmin teria recebido pouco mais de 10 milhões de reais da empreiteira durante as campanhas de 2010 e 2014. O responsável por receber esse dinheiro seria Adhemar César Ribeiro, cunhado do governador. O ministro Edson Fachin determinou a abertura de sigilos e mandou as declarações dos delatores sobre Geraldo Alckmin para o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável por investigar governadores. A revista não traz o posicionamento de Alckmin sobre essa acusação. O beco do Batman na Vila Madalena, famoso por seus grafites e murais, amanheceu como uma parede cinza. O autor da pintura e dono do muro, disse que o ato nada tem a ver com as medidas do prefeito, João Dória, do PSDB. O beco é um dos pontos turísticos na Zona Oeste e atrai muitos turistas. Mas um dos moradores, cansado do barulho e da falta de manutenção do local, pintou o muro de cinza. Eu fui comprar tinta, o cinza chumbo, aí foi uma causalidade, o nego pensou que fosse o Dória até. O muro é de João Batista da Silva, de 70 anos. Ele disse que não tem nada contra as pinturas. Não foi uma revolta contra grafiteiro, então a gente conseguiu chamar a atenção das imprensas de vocês e da prefeitura. Ele esteve aqui, disse que vai fazer umas melhorias aí. O grafite que estava no muro é de Binho Ribeiro. A amizade entre Binho e João já dura mais de 20 anos. E mesmo tendo a obra apagada, Binho aprovou a atitude do morador. Também usar isso para chamar a atenção das necessidades aqui, que é uma galeria visitada por milhares de pessoas, mas não é exatamente assumida desta forma. Então, a arte urbana não pode mais ser lidada como um filho bastardo da cidade de São Paulo. Ela tem que estar na hora de ser assumida pela cidade e ter realmente o devido cuidado que ela merece. Mas o cinza do muro não durou muito. Pouco tempo depois, já estava tomado por pichações. O prefeito regional de Pinheiros foi até o Beco e negociou com o dono do muro algumas melhorias em troca da volta dos grafites. A gente combinou algumas ações de zeladoria, algumas ações de fiscalização, um estudo detalhado no que se refere à iluminação ali do Beco do Batman. A gente vai dar seguimento agora em ações, mas o que a gente ficou feliz é que realmente ele optou e aceitou por voltar o grafite no lugar de um muro cinza, que por um acaso hoje de manhã já estava pichado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os policiais militares que promoveram o massacre do Carandiru devem ser julgados novamente. No ano passado, a Justiça anulou os cinco julgamentos dos PMs que tinham sido condenados no caso a penas que variavam entre 48 e 624 anos de prisão. Na decisão, os desembargadores alegavam que não havia prova dos crimes cometidos por cada policial. Um desembargador tinha pedido a absolvição dos PMs, mas como não houve consenso, o processo voltou ao Tribunal do Júri e um novo julgamento será marcado, mas isso ainda não tem data para acontecer. O massacre ocorreu após uma rebelião na casa de detenção e terminou com 111 detentos mortos depois da invasão de policiais armados para conter o tumulto. Pelo jeito, essa Páscoa vai ser a data das lebrancinhas. Os comerciantes dizem que os produtos mais procurados até agora são as cestinhas, as caixinhas e os ovinhos. Para quem não quer gastar com os produtos tradicionais, uma alternativa é transformar o fogão de casa numa fábrica de chocolate. Que tal dar uma marmita para alguém nessa Páscoa? A novidade custa 15 reais. O chocolate que vem no organizador de objetos é para comer de colher. São crianças de uma forma geral e também lembranças para, por exemplo, uma mãe que quer presentear várias professoras. É diferenciado, não é o ovo tradicional que ela vai ganhar de quase todo mundo e é barato. Lembrancinhas como esses seis bombons por 12 reais entraram para valer no catálogo dessas três empresárias que usam as redes sociais para divulgar o serviço. Teve Páscoa que elas produziram 500 quilos de itens de chocolate, mas nesta a produção caiu para 150 quilos. A demanda do ovo de 250, o menorzinho, só para falar que não deu nada. Dei uma lembrancinha, dei uma caixinha de bombom para um professor, uma sacolinha com bombom, só para falar que não deu nada. O Brasil é o quinto maior consumidor de chocolates do mundo. A média é de 2,5 kg por ano por pessoa. Mas olha que esse ano vai ser preciso pesquisar mais do que nunca. É que segundo o Procon aqui de São Paulo, a diferença de preços de um ovo pode passar de 106%, dependendo da loja. É mais que o dobro. No varejo, os itens de chocolate estão 12,35% mais caros do que no ano passado, de acordo com a Fê Comércio. O George vai fazer ele mesmo as duas cestas que pretende dar de presente. Os produtos ficaram em torno de R$ 80,00, já com acabamento, cesta pronta, eu pagaria em torno de R$ 140,00. E é justamente para atender este público que a loja reforçou em 15% o estoque de barras de chocolate. Muita gente hoje compra caixinhas, compra cestinhas, pega bombons, tabletes, e forma, coloca um laço, decora, personaliza o presente, e presenteia e sai muito mais barato. A Kelly veio atrás de chocolate sem lactose para fazer o ovo do filho, que é alérgico. Dá, dá para economizar. É mais fácil e você consegue agradar. Compre um brinquedinho, coloca dentro para ele, fica mais fácil. E no caso da Edna, economizar não será a única vantagem em fazer 12 ovos para a família. O sabor que você faz, você faz com produto de qualidade, você coloca muito amor naquilo, fica muito mais gostoso. Bom, hoje teve um dia muito quente que derreteria qualquer ovo de Páscoa. A temperatura máxima chegou hoje à tarde aos 31 graus. Choveu em alguns pontos isolados também. E a boa notícia é que, segundo a meteorologia, o tempo vai mudar nos próximos dias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A partir de amanhã, a frente fria que veio do sul do país avança lentamente sobre a costa do sudeste e provoca chuva em toda a região, só que de forma isolada. E como o ar mais frio vem na retaguarda desse sistema, a temperatura fica mais baixa na faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro e ainda na região sul. Nas outras áreas do país, o calor predomina, mas tempo firme mesmo, só vamos ter entre o Rio Grande do Sul e o oeste do Mato Grosso do Sul e nessa faixa central, entre Rondônia e a Bahia. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Em Porto Alegre, mínima nessa madrugada de 15 graus e máximo amanhã à tarde de 22, com sol entre nuvens e até nevoeiro pela manhã. Já Curitiba vai ter um dia nublado, chuvoso, com temperaturas entre 14 e 20 graus. Em BH, calor de até 30 graus, com pancadas isoladas a partir da tarde. E em Palmas, no Tocantins, calorão, tempo firme e máximo em torno dos 35 graus. Pra São Paulo, como a gente já falou, a previsão é de chuvas pontuais. Só que pelo interior, a previsão ainda é de um dia quente, bem abafado. Já aqui na faixa leste, a temperatura cai bem em relação a hoje. Os termômetros vão ficar entre 19 e 25 graus na cidade de Sorocaba, entre 19 e 26 graus em São José dos Campos e entre 21 e 25 graus em Caraguatatuba, no litoral. Pra região metropolitana, o friozinho vai pegar muita gente de surpresa, por isso fique atento. Nessa próxima madrugada, a mínima vai ficar em torno dos 18 graus por aqui e amanhã à tarde não vai fazer mais que 24 graus. Aí na quinta-feira esfria até mais. Teremos máxima de 22 graus com o tempo fechado. E na sexta, o sol volta a aparecer, ainda entre muitas nuvens, mas a máxima já sobe para os 25 graus. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende serenar ânimos e pede tolerância na política. O Tucano defendeu que os brasileiros concentrem sua atenção em outras questões que considera prioritárias. Está na hora de nós nos concentrarmos no que é essencial. Estamos todos cansados de corrupção, caixa 2, caixa 1 manipulada. Está tudo errado, precisamos mudar tudo isso. Precisamos mudar também o sistema partidário, uma base moral nova para o Brasil. O que nós precisamos é de mais aceitação do outro, mais tolerância e ver o que dá para fazer em conjunto pelo país. Segundo o ex-presidente, o PT é o responsável pela política do nós contra eles. Veja no que deu essa tentativa no Brasil de jogar nós contra eles. Isso veio principalmente do pessoal do PT, mas agora se generalizou. O último bate-boca, João Willis e Bolsonaro. Mas só chegou o momento no Brasil que nós precisamos, não é fazer um acordão de cúpula, mas é para acelerar os ânimos e o que interessa a nós todos como conjunto, como país, como povo. Um dia depois de o empreiteiro Marcelo Odebrecht dizer em depoimento que repassou quase 13 milhões de reais em dinheiro para Lula, o ex-presidente afirma que não há um empresário que tenha provas contra ele. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Meio Norte do Piauí. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer, alto e bom som, que um dia o presidente Lula pediu 5 centavos para eles ou 10 centavos para eles. Ontem, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o empreiteiro Marcelo Odebrecht afirmou que repassou quase 13 milhões em espécie para Lula. O ex-presidente do grupo, Odebrecht, confirmou ainda que o codinome amigo das planilhas da propina da empreiteira se referia ao petista. Marcelo Odebrecht citou ainda a compra de um terreno que seria usado como sede do instituto que leva o nome de Lula. A obra acabou não realizada. O ex-presidente é réu em uma ação penal em Curitiba que trata deste caso. Na entrevista à rádio do Piauí, Lula voltou a dizer que está disposto a ser candidato em 2018. Se for necessário, se o PT precisar, eu estou disposto a voltar a ser candidato a presidente da República outra vez. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação do ex-presidente Lula. Lula precisa atualizar a sua retórica. Em entrevista a uma rádio do Piauí, ele repetiu que duvida que tenha um empresário capaz de dizer que ele pediu cinco, dez centavos que seja. Lula disse isso um dia depois de Marcelo Odebrecht ter confirmado ao juiz Sérgio Moro que ele é o amigo mencionado nas planilhas de propinas da empreiteira. Segundo Odebrecht, Lula teria recebido não dez centavos, mas 13 milhões de reais em dinheiro vivo. Lula finge não perceber, mas sua situação penal está mudando de patamar. Até aqui, a defesa de Lula parece priorizar mais a desqualificação dos investigadores do que a qualificação do investigado. Essa tática revelou-se um fiasco. De figura imaculada, que nunca sabia de nada que se passava sob suas barbas, Lula tornou-se um cliente de caderneta do judiciário, um colecionador de ações penais. Já frequenta o Banco dos Réus em cinco processos. Na entrevista desta terça-feira, Lula voltou a fazer pose de presidenciável. Se for necessário, está disposto a fazer ao país o favor de ser candidato à presidência da República novamente. O problema é que sua candidatura já não depende só dele. Se for condenado na primeira e na segunda instância, Lula estará mais próximo da cadeia do que das urnas. Lula chamou de canalhas os responsáveis pelos vazamentos mentirosos a seu respeito. Deixou no ar uma interrogação. Por que não xinga Marcelo Odebrecht? Por que não anuncia a abertura de um processo contra o empresário por calúnia e difamação? Alguém precisa avisar a Lula que atacar a radiografia não cura a doença. Boa noite. E voltamos a falar sobre a lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A lista foi divulgada com exclusividade do site do jornal Estado de São Paulo. Em reportagem de Breno Pires, Fachin pediu a abertura de inquérito contra nove ministros do governo Temer, três governadores, 29 senadores e 42 deputados federais. Também estão na lista, entre eles, o presidente da Câmara. Do PT foram 11, entre eles, Maria do Rosário, Vicentinho, Zeca Dirceu, Vicente Cândido e Marco Maia. Do DEM, cinco. Entre eles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e José Carlos Aleluia. Do PMDB, quatro. Entre eles, Jarbas de Andrade Vasconcelos. Do PSDB, também quatro. Entre eles, Jutaí Júnior. Do Solidariedade, um. Paulinho da Força. Do PR, três. Entre eles, Alfredo Nascimento. Do PSB, dois. Entre eles, Heráclito Fortes. Do PRB, dois. Também, Celso Russomano e Beto Mansur. Do PPS, um. Arturo Oliveira Maia. Da lista de Fachin, constam também os nomes de outros políticos e autoridades. Veja alguns nomes. Como o do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, filho da prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, do PP, que é ex-governadora do Rio Grande do Norte, Valdemar da Costa Neto, do PR, ex-deputado federal. Luiz Alberto Maguito Vilela, ex-senador e prefeito de Goiânia. Senador Antônio Anastasia, do PSTB, relator do impeachment de Dilma no Senado. Cândido Vacareza, ex-deputado federal. César Maia, vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo DEM. Eduardo Paes, do PMDB, ex-prefeito do Rio de Janeiro. E os ex-ministros de governos Lula e Dilma José Dirceu, da Casa Civil, já condenado na Lava Jato e no Mensalão Petista. Guido Mântega, da Fazenda. E Paulo Bernardo, do Planejamento e Comunicações. Os ex-presidentes Lula e Dilma não aparecem nessa lista porque não possuem mais foro privilegiado. O presidente Michel Temer é citado nos pedidos de abertura de dois inquéritos. Mas a Procuradoria-Geral da República não o inclui entre os investigados devido à imunidade temporária do cargo. Mas não pode ser investigado por crimes anteriores à posse. Os envolvidos que se manifestaram até agora negam as acusações e dizem que tudo vai ser esclarecido na Justiça. A lista completa com os nomes você pode acompanhar na internet. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, que foi secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Ele fala sobre vazamentos de delações premiadas. O prédio do antigo Hotel Otton, no centro da capital paulista, está em obras há dois anos e meio e vai aos poucos sendo restaurado. No segundo semestre, o prédio deve abrigar os serviços da Secretaria da Fazenda do município. O mesmo não acontece com outro patrimônio histórico da capital, a Vila Maria Zélia, na Zona Leste. O antigo núcleo operário continua em ruínas. Por trás da tela, o edifício dos anos de 1950 vai se transformando. A garantia é manter na fachada as pastilhas e o mármore italiano originais. Resquícios de um tempo em que o centro de São Paulo era o coração financeiro da cidade. E o sofisticado hotel que funcionava no prédio, sinônimo de sucesso e glamour. Muito bonito, muito, era um hotel luxuoso, provavelmente cinco estrelas, entendeu? Eu lembro quando os presidentes, os prefeitos vinham de fora e se hospedavam aí. A rainha Elizabeth II do Reino Unido se hospedou em 1968. Um ano antes foi o príncipe Akihito, hoje imperador do Japão. Depois que o Otton fechou as portas em 2008, o edifício foi desapropriado. Na reforma agora, as paredes foram derrubadas e os antigos quartos viraram amplas salas de trabalho. Da construção original, ficaram as janelas, que receberam atenção com a cor. Ao longo dos anos, com vários destinos que passou o prédio, foram pintando de outras cores, de outras cores, de outras cores. Tivemos que fazer um trabalho de pesquisar, de retirar todas essas coisas para ver qual era a cor original da época, para manter a fachada tombada. A obra já dura quase um ano e meio e deve custar cerca de 60 milhões de reais. A prefeitura pretende concentrar no prédio os serviços da Secretaria de Fazenda e economizar com os aluguéis que paga hoje. No subsolo do prédio, onde funcionava a boate do antigo hotel, foi erguido um ambiente ultra seguro, chamado de sala-cofre. A prova de água, a prova de fogo, porque as paredes são blindadas. Tanta segurança se justifica pela importância do que vai ser guardado aqui dentro. Servidores com as informações fiscais, contábeis e de orçamento, toda a vida financeira da prefeitura. Além de informações sigilosas de todos os contribuintes do município. Uma queda de avião, ela estará preparada para suportar, sem interromper o perda de dados ou o serviço dela, apoiando os sistemas de informação da Secretaria. Se caiu o prédio, a sala fica? Em teoria, sim. Mesma sorte, não teve a Vila Maria Zélia, no Belenzinho. Prédios do início do século passado, do antigo núcleo operário, que foram tombados nos anos de 1990, estão em ruínas. Há dois anos, a repórter Fernanda Azevedo mostrou o abandono da construção onde era uma escola. Sem proteção ou qualquer espécie de segurança, o prédio é constantemente invadido por vândalos, que colocaram fogo e deixaram a estrutura ainda mais comprometida. Na época, o Ministério Público Federal chegou a recomendar que os prédios fossem restaurados. Mas o INSS, dono dos imóveis, diz que a Previdência não tem verba para isso agora. No Chile, estudantes protestam contra a reforma no ensino superior promovida pela presidente Michelle Bachelet. Estudantes se concentraram nas ruas da capital Santiago para cobrar qualidade no ensino, pedir o perdão de dívidas com as escolas e o fim do lucro das universidades. Eles são contra um projeto de lei que está no Congresso, que pretende reformular a educação superior e exigem gratuidade universal nas universidades, uma promessa de campanha de Bachelet. O Chile tem mensalidades que estão entre as mais caras do mundo. A polícia reprimiu as manifestações com bombas de gás lacrimogêneo e jatos d'água. Manifestações como essas têm sido frequentes no Chile desde 2006. Na Venezuela, opositores do governo de Nicolás Maduro denunciam a segunda morte em protestos que se espalham pelo país. Na madrugada, um jovem de 19 anos morreu depois de ser baleado no pescoço durante uma manifestação contra Nicolás Maduro. Ele é a segunda vítima dessa mais recente onda de protestos. Na semana passada, outro jovem morreu, mas o governo afirma que ele foi atingido por um policial de trânsito em outras circunstâncias. Em Caracas, milhares de pessoas favoráveis ao governo se reuniram para apoiar Maduro. Ele está em um encontro da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, em Cuba. Em um discurso no evento, Maduro disse que está enfrentando um golpe da oligarquia branca da Venezuela. O alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fez um apelo ao governo venezuelano para que se respeite o direito à manifestação pacífica e à liberdade de expressão dos cidadãos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Se na Venezuela não fizesse tanto calor por causa do sol do Caribe, daria para dizer que aquela crise está rolando como uma bola de neve. Se fossem convocadas eleições, Nicolás Maduro só teria um voto de um punhadinho de fanáticos. Como isso iria acontecer, ele não deixa haver eleições. Os governadores e prefeitos deveriam ter sido escolhidos em dezembro, mas o governo não deixa os venezuelanos votar. O povo então voltou às ruas e a repressão é criminosamente violenta. Estão jogando de helicópteros bombas de gato acrimogênio. E também para dispersar manifestantes, começaram a usar um gás vermelho que parece arma química. Depois dos cinco últimos atos públicos, continuam presos 134 estudantes, intelectuais e trabalhadores. A pergunta então é a seguinte, quem tem força para derrubar Nicolás Maduro? O regime não vai cair só por causa do povo nas ruas. Não se odeia também as pressões internacionais. A Venezuela está isolada, na OEA, no Mercosul e na Unasul. Só dialoga com a Alba, onde faz companhia para Cuba, Bolívia e Nicarágua. Maduro vai cair apenas se for empurrado pelos militares. Com certeza foram eles que obrigaram a recuar quando há duas semanas ele transferiu as atribuições da Assembleia Nacional para o Tribunal Supremo de Justiça, que é obediente ao governo como se fosse um cachorrinho. Mas a questão é saber a partir de que pontos militares deslutariam de uma vez por todas desse ditador. Não basta a violência urbana, com a maior taxa mundial de latrocínio. Não basta a inflação de 1.600% ao ano. Nem a falta de produtos nas farmácias e nos supermercados. Mas tem uma tragédia que está pegando. Os venezolanos não têm mais o que comer. A revista britânica The Economist diz que 3 quartos dos adultos perderam no ano passado 8 quilos e 700 gramas. E uma ONG local chamada Bengoa disse que 63% das crianças mais pobres estão sofrendo de anemia. Por falta de alimentos, ninguém quer passar fome em nome da incompetência fascista da Revolução Bolivariana. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer se reuniu com aliados para tentar aprovar a reforma da Previdência. Participaram do encontro mais de 40 deputados, a maioria integrante da Comissão Especial da Câmara que discute a reforma. Nos últimos dias, Temer tem se reunido com aliados para tentar aprovar a reforma no Congresso. A matéria encontra resistência de partidos da base aliada. Na reunião, Temer defendeu que a mudança no sistema é uma necessidade. Pouco a pouco, vamos, digamos assim, acolhendo as sugestões, porque evidentemente, quando as sugestões vêm do Congresso Nacional, e neste caso específico da Comissão da Câmara dos Deputados, é para aprimorar o projeto, não é para desnaturá-lo. E mais do que isso, fazê-lo compatível com as aspirações populares. Que é o que mais nós queremos. Eu sei o quanto o tema é difícil. Segundo Temer, a espinha dorsal do texto, que basicamente se refere à questão da idade mínima, precisa ser mantida. A proposta é de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Queremos aprovar, buscar aprovação, mas buscar aprovação por meio do diálogo, que é o que tem sido feito. Ao sair da reunião, o relator da matéria na Comissão Especial da Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS, anunciou que vai retirar de seu texto a idade mínima para que o trabalhador entre na regra de transição, que era de 45 anos para mulheres e 50 para homens. De acordo com Maia, agora qualquer trabalhador de qualquer idade poderá optar por entrar na regra. Pela nova proposta, esse trabalhador poderá se aposentar mais cedo, e, neste caso, receberá menos. O governo anunciou hoje que vai permitir que estrangeiros detenham 100% de empresas aéreas. Para que isso aconteça, o Código Brasileiro da Aeronáutica será alterado por meio de uma medida provisória. Atualmente, o código permite que estrangeiros tenham, no máximo, 20% do capital de empresas aéreas nacionais. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirma que a Rússia deve escolher entre apoiar os Estados Unidos ou o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. Para ele, ainda não ficou claro se o governo de Vladimir Putin falhou em intermediar o acordo para acabar com as armas químicas na Síria ou se foi incompetente. Horas depois das declarações, Tillerson chegou a Moscou para a primeira visita à Rússia. Amanhã, ele deve se encontrar apenas com o chanceler Sergei Lavrov. O presidente Vladimir Putin não deve se reunir com o secretário de Estado americano. Hoje, Putin afirmou que novos ataques químicos podem acontecer na região de Damasco. De acordo com o presidente russo, esses ataques teriam como objetivo culpar o governo sírio. Putin voltou a defender uma investigação independente do episódio que aconteceu em Dibli, no norte da Síria, e deixou 89 mortos. Os países do G7 não chegaram ao acordo sobre a aplicação de novas sanções contra a Rússia e a Síria. A medida seria uma retaliação ao ataque com armas químicas atribuído ao presidente Bashar al-Assad. Os ministros de relações exteriores das sete maiores economias do mundo decidiram buscar uma solução política e não militar para o conflito sírio. O G7 rejeitou punir Damasco ou Moscou, como propôs o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson. Eles também concluíram que a Síria precisa de uma nova constituição e um processo político que leve a eleições. A Coreia do Norte diz que está pronta para reagir a um ataque dos Estados Unidos. A posição do governo norte-coreano foi anunciada depois de os Estados Unidos enviarem um porta-avião para a península coreana. Na capital Pyongyang, uma parada militar foi organizada para demonstrar força. A Coreia do Norte tem feito testes com mísseis balísticos e, no ano passado, anunciou ter tecnologia suficiente para um ataque nuclear fora do continente. No Twitter, o presidente americano Donald Trump afirmou que a Coreia do Norte está querendo confusão e completou que se a China decidir nos ajudar, vai ser ótimo. Se não, os Estados Unidos vão resolver esse problema sem os chineses. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o advogado Manuel Alceu Alfonso Ferreira sobre vazamentos de delações premiadas e Operação Lava Jato. Definidos, finalmente, os semifinalistas do Campeonato Paulista. O Santos caiu diante da Ponte Preta e não se classificou a macaquinha. Está com tudo, hein? Pois é, por isso que veio você nem veio o Gamberini hoje. Não deu para o time da vida, não. Não gostou, não. A Ponte foi a última classificada para a semifinal e agora enfrenta o Palmeiras no domingo. O primeiro jogo é no Moisés Lucarelli em Campinas e a decisão no Allianz Parque na semana seguinte, dia 22. Na outra semifinal, Corinthians e São Paulo fazem a disputa que primeiro acontece no Morumbi, domingo, às sete da noite, e o segundo jogo vai ser na Arena Itaquera, dia 23. O último classificado foi a Ponte, que venceu o Santos nos pênaltis. Veja os gols. Jogando no estádio do Pacaembu, tomado por 37 mil torcedores, o Santos abriu o placar com esse belo gol de voleio de David Brás, aos 15 minutos de jogo. Mas, como o time da Vila tinha perdido a primeira partida por 1 a 0 também, a decisão foi para os pênaltis. Na segunda cobrança, o próprio zagueiro David Brás, autor do gol, chutou mal e o goleiro Aranha fez bela defesa. Na última rodada de cobranças, Lucas Lima converteu, mas o vice-artilheiro do campeonato, William Potker, não vacilou e classificou a Ponte Preta. Santos, 4, Ponte Preta, 5. O time de Campinas agora enfrenta o Palmeiras na primeira semifinal que acontece domingo. A equipe criou, a equipe jogou, jogou com intensidade, jogou da forma como o Santos sempre atua. Infelizmente, faltaram os gols. Celso, você acha que pode dar uma final aí, Ponte Preta e Corinthians, como 77, um dos mais importantes campeonatos do Corinthians? Pode, claro que pode. O Gamerinho quis falar de futebol hoje, mas a gente conversa. Seguinte. Toda hora você está falando do Gamerinho, né? Ele está ali tristinho. Está chateado, pois é. Ponte Preta e Corinthians disputaram o título de 77. Agora, comemoramos 40 anos, essa conquista do Corinthians quebrou o jejum. Seria realmente sensacional, novamente, uma final, Corinthians e Ponte Preta. Muito emocionante. É, mas... Vai preparando o seu coração também. Está certo. Na Alemanha, a explosão de uma bomba perto do ônibus do Borussia Dortmund deixou um jogador ferido e adiou o jogo da Champions League, né Celso? Borussia Dortmund e Mônaco fariam hoje a primeira partida das quartas de final da Champions League. Mas, no caminho para o estádio, a explosão de uma bomba machucou o zagueiro espanhol Bartra, do Borussia, que foi levado para o hospital. Segundo a imprensa alemã, pelo menos três explosões aconteceram perto do ônibus da delegação do Borussia no momento em que os jogadores deixavam o hotel em direção ao estádio onde aconteceria a partida contra o Mônaco. O zagueiro espanhol Bartra, do Borussia, foi o único atleta ferido e levado ao hospital da cidade de Dortmund com escoriações leves nos braços. O clube alemão diz que o atleta passa bem, mas a polícia local ainda não confirmou se as explosões têm alguma relação com ações terroristas. Devido ao episódio, o jogo com o Mônaco foi adiado para amanhã. No estádio, onde os torcedores já aguardavam o início da partida, a notícia foi recebida com emoção e gritos de apoio de franceses e alemães aos jogadores-alvos das explosões. Pois é, e falando em Champions League, o Barcelona de Neymar e Messi tomou mais uma goleada na primeira partida das quartas de final e vai precisar de nova virada no jogo de volta, né Celso? Será que dessa vez vai? Eles estão abusando um pouco da sorte. Dessa vez o time espanhol perdeu por 3 a 0 da Juventus da Itália. Os gols do time italiano foram marcados dois por Dybala e um pelo zagueiro Chiellini. A partida de volta entre os dois clubes acontece na Espanha dia 19 de abril. Para encerrar, Estela, o técnico Edgardo Balsa não dirige mais a seleção da Argentina. Depois de vários resultados ruins, ele foi demitido ontem e Jorge Sampaoli do Sevilha é o mais cotado para preencher a vaga. A Argentina ainda não se classificou para a Copa do Mundo da Rússia e terá o desfalque de Lionel Messi nas próximas três partidas das eliminatórias. Corre um sério risco de ficar de fora do Mundial. É um vice-campeão da última Copa, né? É um péssimo resultado, né Celso? Muito obrigada, boa noite. Boa noite e até amanhã. E é com você, Gamberini. Você vai ver a seguir, Maria Lídia, entrevista ao vivo, advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira. Até já. Se quiser dicas de Nova Iorque, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora, eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na produção. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre o movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva. Por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Trabalhar todos os dias, a qualquer hora. Por nossa gente, não dá pra parar. São Paulo, cidade do mundo Que vibra e faz acontecer Cidade motivo de orgulho Que bom trabalhar pra você Trabalhar e trabalha Trabalhar pra pilandar Trabalhar e trabalha Trabalhar para cuidar Trabalhar e trabalha Trabalhar pra transformar Trabalhar e trabalha Trabalhar e trabalha Trabalhar e trabalha São Paulo, trabalho e inovação Trabalhar e trabalha Você já ouviu falar que a vacina da gripe deixa a gente doente? Será mesmo, bonitinho? No todo o seu de hoje, vou bater um papo com um clínico geral Pra saber quais são os mitos e as verdades sobre o vírus da gripe Na gastronomia, tem as delícias de um convidado super especial O ator Felipe Fogosi mostra pra gente que entende de palco e de cozinha Na verdade, são alguns pratos só pra impressionar a sogra Sabe aquela coisa assim? E eu ainda recebo uma estrela da MPB que eu adoro Minha amiga Jane Dubocque Que prepara agora um novo disco Com participações de grandes nomes da nossa música Vamos aprender Vamos lá Imperdível, né? Então vem, esperando Tudo seu, hoje, 10h30 da noite Na entrevista do dia com Maria Lídia Flander Uma avaliação sobre o amparo legal a questões polêmicas da vida política nacional Quem analisa é o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira Que foi secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania em São Paulo E também juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Agradeço muito sua presença É uma honra São tantas as questões da vida do brasileiro Alvo de intensa polêmica por divergências conceituais Que quem não é da área do direito tem mesmo muita dificuldade Pra entender o que está acontecendo e que rumo vai tomar Hoje, nós temos um exemplo disso muito forte Que foi aquela decisão do ministro Fachin do Supremo Ao determinar a abertura de inquérito de nomes De notáveis da vida pública do país Ministros de Estado, governadores, senadores, deputados Eu quero começar por aí E a pergunta é Qual o desdobramento processual a partir dessa determinação de Fachin? Bom, a partir Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite Sempre tão amável E que me permite revê-la e rever outros velhos amigos que aqui encontrem Mas, de qualquer maneira, essa requisição é feita pelo ministro Deverá ir a julgamento plenário do Supremo Para, na hipótese de algum recurso, confirmar ou não essa decisão Que, na verdade, não é uma decisão de abertura de 83 inquéritos, se não me engano Mas é um vendaval de inquéritos Eu acho que jamais na história republicana e monárquica brasileira Qualquer coisa parecida aconteceu A partir de agora, levantado o sigilo Tudo isso vai adquirir ainda mais intensidade Na imprensa e nos órgãos de comunicação E com isso, talvez, novas provas sejam coletadas Bom, agora, uma determinação como essa, o que acarreta na vida desses investigados? Temer, por exemplo, ele tem que afastar ministros? Conselho de ética da Câmara, do Senado, próprios governadores Eles têm que ser afastados? O Temer, eu acho que deve temer uma requisição desse tipo Porque isso, segundo ele próprio disse Ele só afastará ministros a partir do momento que houver a denúncia Ou seja, que concluído esse inquérito A procuradoria ofereça denúncia E que essa denúncia seja recebida pelo Supremo Mas isso não o impede Por motivos de conveniência política E até de uma certa moralidade administrativa estrita, rigorosa De pedir ou sugerir a esses ministros Que peçam afastamento durante algum tempo E se isso não acontecer Mas a substituição vai ficar difícil, hein? Não, vai ficar difícil Pelo que nós temos visto, pelo volume das pessoas envolvidas Realmente, é difícil Eu não invejo o presidente da República nessa área Aliás, nem nessa, nem em nenhuma outra Eu só invejo um título que o meu tricolor está para conquistar É isso que eu invejo e espero que ele alcance Bom, alguém que o senhor tem esse conforto numa época tão difícil E da vida do país, onde as pessoas não têm tido alegria Mas vamos prosseguindo A questão do foro privilegiado É outra das questões polêmicas de difícil entendimento Outro dia, o ministro Barroso Fez uma referência ao foro privilegiado Está tramitando lá no Senado A possibilidade de um projeto, uma PEC Para acabar com essa prerrogativa do foro privilegiado Para autoridades que cometam crimes comuns Mas Barroso diz que foro privilegiado é uma perversão da justiça Uma regra para que não funcione e congestione o Supremo O senhor concorda? Não, eu, aliás, concordo com o meu amigo Luiz Roberto Barroso em quase tudo Mas nisso não Por quê? Eu acho que o foro privilegiado tem um nome errado É um foro desprivilegiado Porque não possibilita recurso O juiz de primeira instância sujeita as suas decisões a recurso O Supremo não Não tem, aquele que for condenado pelo Supremo não tem Mas o Supremo é encravado O Supremo não anda O Supremo traz uma vantagem que é o tempo Para essas autoridades aí envolvidas em processos Primeiro, o Supremo realmente Não é verdade? Eles adoram o foro privilegiado Tanto que não mudam Não, o Supremo realmente é um órgão sobrecarregado Há uma estatística que eu li outro dia Uma observação feita pelo Joaquim Falcão Que é um colega nosso da Fundação Getúlio Vargas Que diz o seguinte Se todo ministro do Supremo ler os processos que lhe são distribuídos Ele terá que ler 3 mil páginas dia 3 mil páginas dia Ora, nem pelo livro que eu tenha maior adoração e que mais me atrai Eu seria capaz disso O Supremo prolatou, por exemplo, 125 mil decisões no ano de 2015 Enquanto a Suprema Corte americana prolatou 130 Bom, o senhor deixou claro que foro privilegiado não é tão vantajoso assim Por essa razão não cabe recurso Mesmo que tenha vantagem do tempo, da delonga Eu rezo até nos meus casos para que o Supremo entenda que não é competente para aquele processo E remeta para a justiça de primeira instância Não para o Moro, porque o Moro é muito acelerado E enérgico É, enérgico Bom, a última questão rapidíssima Caixa 2, doação de Caixa 2 É ou não é crime? É crimíssimo É mais do que crime É tricrime É crime de sonegação fiscal É crime eleitoral E é crime de falsidade ideológica O que o Congresso está tentando agora É uma manobra para tipificar um determinado comportamento Como crime Ora, como não existe crime sem lei que o tipifique Pensa o Congresso com isso Eu excluo os meus companheiros de parlamento E aí conquista a chamada amnistia E aí conquista a chamada amnistia Ok E eu agradeço muito seus esclarecimentos Sua vinda hoje no Jornal da Gazeta Uma boa noite Maria Lídia, muito obrigado Gamberini O Jornal da Gazeta termina aqui A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta Mais notícias em nossa edição da Zezmo Boa noite pra você Boa noite e até amanhã O chefe Alan prepara uma receita prática no Revista da Cidade Nesta quarta, nove e meia da manhã Boa noite 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 e meia da manhã